E se eu te disser que você está ganhando muito menos do que você poderia com o seu conhecimento? E se eu te disser que sim, você pode aumentar muito a sua renda sem necessariamente ter que trabalhar muito mais horas? Se você é um coach, um consultor ou um treinador como eu, você pode transformar o seu conhecimento em um curso online capaz de triplicar a sua renda e reduzir drasticamente aquela rotina exaustiva dos atendimentos um a um. Participe comigo do workshop Empreenda-se Digital, que vai ser 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar muito mais sobre esse assunto. Desde 2014, eu venho criando e vendendo meus próprios cursos pela internet e ajudando profissionais da área fazerem o mesmo pelas suas carreiras. Venha conhecer comigo nesse workshop outras possibilidades que permitam com que você trabalhe fazendo dinheiro, fazendo aquilo que você ama e com muito mais tempo livre pra você. Pra garantir a sua vaga, é só clicar nesse botão agora, fazer a sua inscrição e a gente se vê lá! E aí E aí